Muito bem, instalado o driver do gravador, instalado o programa para fazer a gravação, o próximo passo é o programa Micro C Demo. Esse Micro C Demo é o programa que vai fazer com que você escreva os seus programas, modifique eles e grave um kit didático. Como a máquina já está instalada, eu não vou fazer esse procedimento, mas basta você abrir esse arquivo e fazer a instalação executável que está aí. Vou mostrar para vocês aqui o programa já aberto, que é esse aqui, esse aqui é o Micro C AVR Demo. Para abrir um projeto que é muito simples, veja que no CD tem uma pasta de exemplos, onde lá tem os arquivos de exemplos, que você pode abrir, modificar, estudá-los. Então, vem aqui no menu projeto, project, open project. Você vai vir na pasta de exemplos, que tem alguns exemplos didáticos, você vai abrir algum deles. Esse aqui é um exemplo que já está pronto. Então, vem aqui, build, build. Feito isso aqui, vai ser compilado e vai gerando um arquivo X. O arquivo X é esse que é usado para fazer a gravação no kit didático. Lembrando que esse arquivo X, você vai carregá-lo lá no XB Burner para fazer essa gravação. Então, esse aqui é o procedimento para instalar o Micro C na sua máquina, abrir um projeto e você modificá-lo de acordo com a sua necessidade, para atender a sua necessidade no kit didático inversor de frequência. Então, fica então essa dica de como instalar o Micro C, abrir um projeto, compilá-lo, mas de arquivo X, para transferir depois, em seguida, usando o XB Burner. Agradecimentos a todos, um abraço e até mais.